Salve, salve galera, salve, salve torcedor, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e vamos aí de notícias do Palmeiras. Giai aparece no BID e pode estrear pelo Palmeiras contra o Cruzeiro. Esse jogo será no sábado, pessoal, às 21h, lá no Allianz Parque. Então, depois do jogo de hoje, né, que o Palmeiras faz contra o Botafogo, no Newton Santos, lembrando, o Giai já pode ser, já pode estrear, no caso, né, pelo Palmeiras contra o Cruzeiro, sábado aí, 18ª rodada do Brasileirão. Então, mais um reforço aí que poderá estrear, né, lembrando que esse jogo contra o Botafogo, só quem poderá estrear será o Felipe Anderson e o Maurício, que foram inseridos no BID anterior a esse jogo de hoje, né. Provavelmente o Giai foi inserido hoje, então ele ficou de fora aí desse jogo contra o Botafogo. Mas acredito que o Abel Ferreira só vai colocar o Felipe Anderson ou o Maurício, dependendo do placar do jogo, e lá para o segundo tempo, metade do segundo, dependendo de como estará o placar ou a partida. Bem, se bem que o Felipe Anderson estava de férias, mas ele estava em treinamento para manter a forma ali e mais ou menos se igualar, né, aos atletas do Palmeiras. Mas fato é que o Palmeiras aí, bem forte, teremos sábado, teremos também a presença de volta do Richard Rios, né, que foi liberada aí para passar uns dias com a família lá na Colômbia. Voltou com a delegação da sua seleção, né, para a Colômbia, para rever os parentes, até porque os parentes não puderam vir nesse jogo, quer dizer, não puderam ir no jogo lá nos Estados Unidos contra a Argentina. Então, o Richard Rios pediu aí, né, a autorização e foi concedida aí ao atleta. Bom, deixa nos palpites aí a opinião de vocês em relação a essa partida aí de sábado contra o Cruzeiro. E aqui vem dizendo que o lateral direito argentino viajou com a delegação para o Rio de Janeiro, mas não poderá enfrentar o Botafogo, que no caso o jogo é hoje. Beleza, pessoal? Deixa aquele like para fortalecer, deixa o palpite lá nos comentários sobre essa partida de sábado contra o Cruzeiro lá no Allianz Parque, beleza? Tamo junto, muito obrigado pela presença e até o próximo vídeo. Valeu!